Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Começa agora mais um Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. E você sabia que o mercado de estética no Brasil ele se destaca como um dos mais promissores no país? Pois é, as perspectivas são as melhores diante de dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que mostra que nos últimos cinco anos o mercado de estética cresceu 567% no Brasil, olha isso, passando de 72 mil para mais de 480 mil profissionais. Ainda, segundo a associação que representa o setor, as perspectivas de crescimento para esse ano são de 2% em comparação ao ano passado, quando o setor movimentou mais de 47 bilhões de reais. Pois é, não era fácil não. Então, daqui a pouco, nós vamos falar sobre esse assunto como uma empreendedora desse segmento muito bacana aqui na região. E nós também teremos a presença de uma outra mulher de sucesso, que depois de atuar 25 anos no mercado financeiro, ela resolveu empreender no segmento de vinhos. Olha que bacana! E antes de começar as entrevistas, eu queria mostrar para vocês o look de hoje, né? Maravilhoso, começando por esse escarpão preto em verniz lá da loja Linda de Viver Sapatilhas, que eu achei maravilhoso, super confortável, viu gente? Por mais que seja alto, salto, bem confortável. E esse vestido aqui, todo em animal print, que está na última moda, eu amei o vestido, achei que caiu super bem com esse cintinho aqui, marca bem aqui a cintura, lá da Carmen Blue. Aliás, um grande beijo, viu Cláudio? E essas semi-joias maravilhosas, que eu achei com pedrearia maravilhosa, rosinha, tanto o brinco como o colarzinho, lindas, lá da Luxe Requinte, também que ajuda a gente aqui no programa. Obrigada para todos vocês aí também, viu? Da Luxe Requinte. E eu não poderia agradecer também a maquiagem maravilhosa de todas as semanas da nossa Dani Estopa, que ela sempre arrasa na minha maquiagem. Muito obrigada, Dani. Então, vamos começar agora o nosso Tricotando com as convidadas de hoje. E eu convido você a pegar papel e caneta e anotar todas as dicas sobre empreendedorismo que a gente vai trazer aqui hoje, viu? Então vem comigo, porque o Tricotando Negócio está só começando. Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Pessoal, o ramo de beleza e estética, ele vem crescendo no Brasil. E de acordo com algumas pesquisas, esse ano não será diferente. E pensando nisso, nós trouxemos aqui hoje a Kátia Meneghello, ela que é empreendedora e vai contar pra gente como que ela conseguiu unir beleza, estética e bem-estar em um único espaço. Que apesar de parecer ser fácil essa vida, não é não, porque tem muita concorrência também e as pessoas difíceis de mudar de cabeleireiro, de esteticista. Então, quero conversar com ela pra ela dizer como que ela ganha o mercado atualmente. Obrigada por ter vindo, viu, Kátia? Imagina, eu que agradeço o convite. Imagina, eu fui conhecer o espaço dela, aliás, maravilhoso, uma graça, super fácil o acesso em São Caetano do Sul. Você para já dentro do estacionamento, já sobe pro salãozinho dela, maravilhoso, viu, Kátia? Que bom, né? Estacionamento é tudo, né? Não, tem que ter, né, gente? Isso é um diferencial, né? É, é um dos diferenciais. Eu acho que quando você vai procurar abrir um estabelecimento hoje em dia, se você não tiver estacionamento, gente, o negócio tá fadado ao insucesso. Porque se a pessoa, se você tiver um, por exemplo, um estabelecimento de rua, passou, não achou vaga pra parar o carro, não tem nenhum estacionamento próximo, você vai embora. Ah, vai. Eu já perdi clientes, assim, né? No meu outro salão, eu não tinha estacionamento, então eu tive vários problemas com isso. Ai, Kátia, não consigo estacionar. Marca, reagenda. Pois é. Ai, nesse eu tomei esse cuidado. Não, e lá é super legal, porque você estaciona, o salão dela, gente, é tão, assim, específico, que você estaciona dentro do estacionamento, já sabe que tá no salão. É. Mas vamos começar do começo. Como é que você começou como esteticista, como entrar no mundo da beleza? Conta pra gente. Eu sempre gostei muito desse salão, né? Beleza, sempre me chamou muito a atenção. E há um tempo atrás eu fui morar no Rio de Janeiro. Ah, tá. Recreio, né? No Recreio dos Bandeirantes. Ai, que delícia aquela região, né? É muito bom. E as mulheres lá se cuidam muito, né? Sim. Elas se cuidam muito. Você acha que as cariocas se cuidam mais que as paulistas? Ah, eu acho. É mesmo? Corpo, principalmente. Ah, porque talvez seja um lugar bem quente, as pessoas têm muito acesso à praia. Sim. Então, o cuidado do corpo é muito grande. Foi lá que eu aprendi a cuidar do meu corpo também. Ah. Estética, academia. Alimentação, né? Coisas mais saudáveis. Eles são muito... Os cariocas são... Eles prestam muita atenção nisso, né? Sim. A mulherada gosta muito disso. Entendi. Então, foi lá que eu comecei a pesquisar sobre o ramo da beleza. E eu sempre gostei de estar no salão. Todo sábado eu estava num salão, né? Aham. E aí eu fui atrás, fui buscando, fui buscando. E quando o meu marido voltou pra São Paulo, a minha ideia era comprar um salão. Ah, porque você foi pro Rio acompanhando o seu marido. Acompanhando o meu marido. E aí você ficou lá meio que sem fazer nada e começou a pensar em empreender e abrir um salão. Isso. Eu queria ir lá no recreio. Lá no recreio, tá. Mas não deu certo, né? Porque ele teve que voltar pra São Paulo a trabalho. Nós ficamos lá cinco anos, mas não deu certo. E aí, quando eu voltei, eu fui fazer cursos. Comecei fazendo curso porque eu queria comprar um salão. Eu queria ter tempo pra cuidar da minha filha, que era pequena. Sim. E ao mesmo tempo trabalhar. E como eu me identifiquei com a beleza, com a estética, com o cabelo, né? E eu fui atrás de cursos. Primeiro eu fiz curso de cabeleireira. Você fez de cabeleireira? Ah, que legal. Fiz todos os cursos envolvendo o salão. É, isso é importante, né, gente? Porque assim, não é porque você vai abrir um salão, você pensa, ah, vou contratar o cabeleireiro, vou contratar a esteticista e você não sabe nada do ramo. Um grande erro. Porque se um dia aqueles profissionais deixarem você na mão, você tem que saber dar conta do recado. Que foi o que aconteceu comigo. Ah lá, tá vendo? Aí foi onde eu fui, cada necessidade que eu fui tendo dentro do salão, eu fui fazendo um curso. Ah, legal. Então, eu perdi um profissional, eu fazia um curso. Pra saber como eu ia contratar um próximo, pra entender também, não perder matéria-prima, né, coloração. Então, eu fui buscando. Ah, desperdício, você diz, né? É, desperdício tem bastante dentro do salão. Então, se você não tiver um conhecimento, você acaba tendo a sua margem de lucro lá embaixo. Olha lá, outra dica importante, gente. Então, olha, tem que combater o desperdício em qualquer setor, obviamente. Mas no salão de cabeleireiro é muito grande, porque as profissionais falam assim, Ah, sou eu que pago mesmo, a dona do salão que paga, então vamos usar shampoo, vamos botar tinta, né? Aí usa metade da tinta e joga fora. É. Isso realmente é prejuízo. É, descolorante, né? Tem que ser tudo medido, tudo certinho, né? Sim. Pra não ter desperdício e pra também não acabar com o cabelo da própria cliente, né? Sim, claro. Tem uma dosagem certa, né? Pra você tá usando. E aí eu fui fazer esses cursos. Então, eu fui do cabelo pra depilação, da depilação pra manicure, eu fui fazer todos pra entender. Olha só. Até a higiene também, né? Sim. Porque você tem... A Anvisa pega muito, né? Eles aparecem bastante no salão. Eu, praticamente duas vezes por ano, eu tenho uma visita da vigilância sanitária. Eles são bem rigorosos, né? São. São bem rigorosos. Então, como que eu ia saber? Como que funciona? Eu tinha que fazer os cursos. Nossa, que legal. Aí fez todos. Aí fez todos. Aí você fez o curso, todos os cursos antes de abrir? Ou você já abriu o salão e já foi fazendo o curso? Primeiro eu fiz, eu comecei o de cabelo, antes de comprar o salão. E aí comecei a pesquisar. Ah, entendi. Aí você comprou o salão aqui, São Caetano? Aqui em São Caetano. O primeiro foi ali na Avenida Kennedy, na Presidente Kennedy. De frente ao Chafariz. O nome era Euforia. Ah, que legal. Aí depois eu vendi, né? E fui trabalhar pra uma outra pessoa. Só que não deu certo eu como empregada. Ah, então. Mas foi adquirindo experiência com tudo isso, né? E é um mercado que mesmo com um cenário econômico ruim, eu acho que nós mulheres a gente nunca deixa de se preocupar em estarmos bem cuidadas, em fazer o cabelo. Você pode diminuir a quantidade. Às vezes que você vai mês ou semana, mas que a gente não deixa nunca de cuidar. Não, não. Os cuidados a mulher nunca vai deixar de ter, né? É verdade. Então, aí foi assim. E aí eu me identifiquei com uma área, que é a estética. Ah, você apaixonou. Aí me apaixonei pela estética. Entendi. Aí quando eu vendi o salão, eu falei assim, agora eu só vou ficar na estética. Foi quando eu comecei a procurar outro lugar, aí onde eu achei o estacionamento. Aí montei uma salinha primeiro, que hoje é a minha podologia. E aí depois eu fui adquirindo mais conhecimento e abrindo, buscando mais profissionais. E é onde eu resolvi abrir salão junto com estética. Então, foi assim que eu comecei novamente, né? Que legal. Olha só. E quanto tempo? Já faz isso, Kátia? Fez três anos agora. Olha que bacana, tá vendo? No primeiro eu fiquei seis anos. No primeiro você ficou seis anos. E resolveu vender por quê? Posso te perguntar isso? Por conta da mudança do meu marido para o Rio de Janeiro. Ah, entendi. Primeiro ele foi para o Rio de Janeiro, é assim, né? Primeiro nós fomos para o Rio de Janeiro. Aí quando nós voltamos do Rio de Janeiro, eu comprei salão. Aí depois ele voltou novamente para o Rio de Janeiro. Ah, entendi. Aí ele ficou um ano. Só que nesse período eu vendi o salão, né? Entendi. E aí eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu fui procurar novamente aonde eu ia me encaixando, né? Na estética, em outros lugares. Aí eu resolvi montar de novo o salão. Entendi. Aí foi quando voltamos do Rio de Janeiro novamente, aí eu montei o Espacio. O Espacio de Beleza em São Caetano. O Espacio de Beleza. O Espacio de Beleza by Cátia Meneghel. É. Muito legal. É importante colocar o meu nome. É importante, eu acho que é importante, é? É uma assinatura. É, é, é. É você que está na linha de frente. É, é. Então é importante colocar o meu nome. No começo eu fiquei com muito receio, mas aí eu fui numa feira de estética, né? E aí foi onde eu fui comprar os móveis do local e tinha um técnico da L'Oreal. E ele me apresentaram e ele falou, como que vai ser o nome do seu salão? Eu falei, ah, não sei. Ele, qual que é o seu nome? Aí eu falei, Cátia, ele, seu sobrenome é o Meneghello. Olha que nome bonito, Cátia Meneghello. Bonito, é? E ele falou assim, forte, uma cidade italiana, né? Coloca, Cátia Meneghello. E aí foi onde eu fui trabalhando isso, né? A marca mesmo. É verdade. E aí eu gostei e tá aí. Legal. E eu, Cátia, como a gente estava falando no começo do programa, embora o mercado enfranque o crescimento, como a Aline mesmo disse também, haja crise ou não tenha crise, ele continua crescendo. Sim. Mas também o número de profissionais no mercado é muito grande. E eu acredito que quanto mais número de desemprego, mais o número das pessoas que pretendem empreender. E também, então, para as mulheres, salão de cabeleireiro, beleza, é um ramo que se abre bastante. Sim. Como é que você enxerga com relação à concorrência? O que você faz para lidar com a concorrência com os outros profissionais? Você acha que isso é uma questão saudável ou não? O que você pensa no seu ramo sobre isso? Assim, Andréia, eu, Cátia, tá? Eu não olho para minhas concorrências. Não olho? Não olho. Eu não olho. Aqui em São Caetano eu não me baseio nos meus concorrentes, né? Porque cada um tem o seu diferencial. O que eu tento fazer? Qual é a diferença do meu salão? Qual é a diferença da técnica que a Cátia tem na estética? Entendi. Então, eu busco essa diferença. Então, eu não olho as concorrências, não. Então, eu sempre estou buscando novidade de produto ou de técnicas diferentes para a estética, né? Eu sempre estou fazendo cursos. Então, é isso que eu busco, né? Então, eu, a minha dica, não olhe para o lado. Busca sempre o melhor para o seu cliente. Às vezes tem um ditado que diz assim, que você tem que olhar o seu concorrente do retrovisor. Você está chegando perto assim, você vai trabalhar mais e vai para frente. Mas sempre tem que... é bom ficar de olho no concorrente, mas dou retrovisor. Dou retrovisor. E assim, ou se não você pegar, vai, você admira um profissional. Eu tenho, né? Na estética, os mestres. Sim. Ele está aqui, eu estou aqui. Eu quero chegar onde ele está, entendeu? Então, eu... É um espelhamento, né? É um espelhamento. Isso eu faço. Tá certo. Agora, olhar os concorrentes, não, porque cada um tem o seu diferencial, né? Cada um sabe como trabalha. Tem muito salão de cabeleireiro, tem muita estética, está crescendo bastante, vai crescer ainda muito. E tem espaço para todo mundo, né? E tem espaço para todo mundo. Trabalhando com bastante afim, direitinho, de forma profissional, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Sim. E a gente trouxe algumas fotos também do espaço de beleza da Cátia Meneghella. Vamos ver? Olha lá, que sala linda. O que é essa sala, Cátia? Essa é a sala da noiva. Ah, vocês atendem noivas também. Também. É outro... É outro segmento. É outro segmento que eu gosto muito. Olha lá, que linda. Eu gosto muito. E aí vocês fazem o serviço completo na noiva? Completo. Cabelo, maquiagem, ajuda a se trocar. Sim, cafezinho, cafezinho da casa. Faz uma massagem relaxante. Faça massagem. Hum, que delícia. Tudo. Tem todos os serviços. Muito bom. Ela sai... Que isso aí, mulher? É um paquímetro? É um paquímetro. Eu sei que é paquímetro que o meu marido é engenheiro, viu? É. Quando eu estou fazendo a sobrancelha, eu gosto de medir, né? A sobrancelha, a simetria do rosto. Tomar muito cuidado com o tamanho da sobrancelha. Aí eu estava fazendo uma micropigmentação. Olha só, super. E a gente tirou essas fotos. Nossa, que diferença, gente. Essa moça não tem nada. Ela arranca a sobrancelha. Ela ganhou uma sobrancelha. Ganhou. Ela ficou tão feliz. Mas sabe quantos anos demorou pra eu fazer essa... Nela, porque ela tinha medo? Três anos pra ela pegar a confiança pra fazer. Nossa. É um namoro a longo prazo, né? É confiança. Trabalha com confiança. Ela só limpava, deixava fazer algumas coisinhas. Mas esse trabalho demorou três anos pra eu poder fazer nela. Mas voltou totalmente o olhar dela. Olha que diferença. Quando eu fiz nela, eu fiquei muito feliz. Lógico. E o que é isso aí? Olha que diferença, gente. Isso é uma miracle touch. Então, esse é um diferencial do mercado. A massagem método Renata França. É a massagem das artistas, das famosas que venham fazendo. A Renata França cresceu muito. Esse é o método que eu fui buscar pro diferencial do salão também. Entendi. Nossa, e é diferencial mesmo. Porque olha como ficou diferente. Fica. O de cima com o de baixo. Meu Deus. As pessoas ainda confundem muito. Elas me ligam assim. Ah, eu faço a drenagem e eu quero saber qual é a diferença do método. Da drenagem linfática, método Renata França. É toda a diferença. O método Renata França, ela trabalha movimentos, bombeamentos muito diferente. E aí dá esse resultado surpreendente. E é uma sessão só? Ah, é uma sessão. Uau, vou lá fazer também. Quero perder essa barriguinha da gravidez que ainda não saiu. Vamos lá. Muito legal, Kátia. Parabéns, viu? E tem mais novidades por aí? Você vai falar do próximo bloco. Tem, tem bastante. Imagina. Pessoal, eu te vou fazer um pequeno intervalo. Nós temos mais novidades aqui sobre o Stash. Eu sei que gosta desse assunto. Então, fica com a gente que o Tricotando volta já, já. Eu sei que gosta desse assunto. Estamos de volta e eu quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu dificuldade em escolher um vinho? Eu já. Pois é, o conhecimento superficial sobre essa bebida, ele pode fazer com que muitas pessoas deixem de comprar por vergonha ou receio de adquirir um produto que talvez não seja do seu agrado. Foi pensando em desmistificar todos esses medos e deixar o assunto do vinho mais leve, que a nossa convidada, Aline Lages, ela resolveu, depois de 25 anos do mercado financeiro, mergulhar em uma de suas paixões, o vinho, e criar, com a ajuda da sua amiga, a Priscila Gasparini, o projeto Desvendando o Vinho. E, olha só que bacana, antes de conversar com ela, a nossa repórter, a Roberta Rossi, ela foi conferir de perto a inauguração desse projeto que a gente trouxe em primeira mão para vocês. Vamos ver? Roda o VT. O Tricotano Negócios veio conferir de perto a inauguração do projeto Desvendando o Vinho. Será que alguma vez você já ficou com dúvida na hora de comprar essa bebida tão apreciada? Então, eu convido você a embarcar comigo agora nesse universo. Comprar vinhos é sempre uma boa opção para um encontro entre amigos, um jantar a dois, ou até mesmo para ser apreciado sozinho. Mas a hora de escolher pode ser trabalhosa, tipo de uva, safra do vinho, região de produção e por aí vai. Tem pessoas até que desistem de comprar porque não sabem nem por onde começar. É como se a prateleira cheia de variedade de vinhos fosse um desafio difícil de ser solucionado. Pensando nisso, a Aline e a Priscila resolveram empreender nesse segmento para tornar esse assunto mais acessível, desmistificando termos técnicos e o mito da bebida como artigo de luxo. E o projeto surge para quê? Para desmistificar um pouco essa coisa de que vinho é só um mercado diferenciado, para a elite. E não! Hoje a gente tem a oportunidade de conhecer vários rótulos, muitos bons vinhos com preços acessíveis, né? E não tem essa de que champanhe, espumante, vinho, eu só tomo em datas especiais, em festas, em comemoração. O vinho hoje pode te acompanhar em casa, ele está presente já na culinária, a gente faz bons molhos, bons pratos, incluindo vinho. Então, esse mundo maravilhoso. As amigas não se encontraram por acaso. Se conheceram durante uma formação que fizeram na W7, escola londrina mundialmente reconhecida pela qualidade de seus cursos sobre vinhos. E colocaram em prática esse sonho em comum. Nós estávamos fazendo o nível 3, o W7, e eu conheci a Priscila. E foi assim, afinidade, nos identificamos com o mundo do vinho, né? Que é um mundo muito prazeroso, muito gostoso. E aí, dessa amizade, saiu o projeto. O vinho é celebração, é vida, é parceria, é negócios, é reunião de família, enfim. O vinho está presente em todos os bons momentos da nossa vida. E aí, dividi com a Priscila a ideia. E ela também é uma profissional já do mercado de vinho, há 18 anos. E aí, a gente resolveu fazer essa junção aí. A inauguração do projeto aconteceu no Espaço Franzo, localizado no centro de Santo André. E contou com uma recepção para os convidados, seguida da apresentação do projeto e de degustação de seis rótulos escolhidos especialmente para a ocasião. Passando por espumante, vinhos branco, rosê e tintos. Tapas espanholas preparadas pelo chefe Jânio Castanho também acompanharam a degustação. De acordo com o Instituto Brasileiro do Vinho e BRAVIM, no Brasil são mais de mil vinícolas formalizadas. Dessas, 90% são micro e pequenas empresas. Por ano, o setor movimenta mais de 9 bilhões de reais. Apesar dos vinhos chilenos e argentinos serem os mais consumidos pelos brasileiros, uma das ideias do projeto é apresentar novas opções de rótulos, fazendo com que as pessoas conheçam outros vinhos de países e regiões diferentes. A ideia foi desconstruir um pouquinho a tendência das pessoas trazerem como vinho de entrada para esse tipo de evento os vinhos chilenos e vinhos argentinos. Nós queremos mostrar que existem vinhos como oportunidade de custo-benefício ou vinhos sofisticados de ambas as regiões, de ambos os países e que as pessoas podem ter essa liberdade de escolha. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm um pouco de insegurança para escolher o próprio vinho, né? E que de repente acham que precisam conhecer muito de vinho para poder escolher uma garrafa ou desfrutar de um momento como esse. E essa é a ideia, trazer novas oportunidades e novas ideias de consumo. Com 18 anos de experiência nas melhores distribuidoras de vinho do país, Priscila conta que muitos clientes deixam de consumir a bebida por medo de pronunciar o nome errado. Eles falam que os clientes têm até medo de pedir um vinho sem saber pronunciar o nome. Então a gente quer mudar isso tudo, né? A gente quer deixar as coisas um pouco mais simples. E essa oportunidade, esse contato com a Aline, me trouxe a oportunidade de falar de vinhos com o consumidor final novamente. Esse é um dos poucos produtos que atravessa barreiras culturais, geográficas e humanas. E em qualquer lugar, o ritual de beber uma taça de vinho é associado a momentos de celebração. O vinho tem uma proposta de relacionamento, socialização, ele atrai as pessoas, as pessoas entram em comunhão, as pessoas conversam, as pessoas podem falar de política, podem falar de poesia, podem falar de música, podem falar de qualquer assunto que seja interessante para aquele grupo de pessoas naquele momento. Então o vinho, ele não é apenas uma bebida alcoólica e ele não é uma bebida para embriagar as pessoas, ele é para enebriar. Para outros, degustar o vinho também pode ser um momento único e intimista. É uma relação sua com o vinho, apesar de a gente dizer que o vinho é uma coisa sociabilizante, mas ele é um momento muito intimista. É o vinho com você, né? Esse é um momento muito interessante quando você consegue degustar o vinho. Isso é uma coisa que provavelmente o vinho é uma única das bebidas que consegue fazer isso. Bebida dos deuses, romântica de reuniões e negócios, de harmonização e confraternização. Desvendando o vinho, é uma nova forma de explorar o vinho e quebrar todos os paradigmas desse universo. Olha só, a matéria da Roberta Ross ficou muito legal. Parabéns, viu, Robertinha? E realmente, o vinho é uma bebida milenar que, particularmente, eu adoro. Eu tive a oportunidade, a convite da Aline de estar nesse evento. Foi uma delícia em todos os sentidos. Viu o evento, as bebidas, enfim, as tapas. E eu quero perguntar para ela, que está aqui, antes de mais nada, como é que foi o evento, a repercussão? Conta para a gente, Aline. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui e dividir um pouco disso com vocês. O vinho é isso, o vinho é vida, o vinho é alegria, o vinho é celebração. E foi ótimo, a repercussão foi muito boa. As clientes perguntando quais foram os vinhos, por que nós levamos aquele, como é que ele tinha acesso. Algumas pessoas compraram no momento, outras pessoas quiseram depois saber quais eram e fazer a compra e a encomenda também. Ah, eu quero saber daquele vinho branco. Aquele vinho branco. Nós ficamos apaixonados, todos eram ótimos, excelentes. Todos eram muito bons, né? Mas o vinho branco teve um destaque. O espumante, ele é um sul-africano, é um sauvignon blanc, muito aromático, muito leve, muito gostoso. E é isso, né? A gente quer ensinar as pessoas a beberem, a curtirem o vinho, como a Priscila falou, que é a minha sócia, sem essa preocupação. Porque a gente tem hoje essa questão, né? Das pessoas chegarem num restaurante, numa reunião de negócios e elas não saberem, ficarem constrangidas em, por exemplo, vamos almoçar, uma reunião de negócio e falar, por favor, escolhe o vinho pra nós. Aí a pessoa já trava, né? Fala, mas que vinho vou escolher? O que a gente vai comer? E a coisa é muito mais simples, né? É você ter o prazer de tomar uma bebida milenar, gostosa, que traz tanto prazer e bem-estar, de uma forma muito descontraída. E como é que vocês pretendem realmente desmistificar tudo isso, né? Porque assim, o vinho, na verdade, ele está, no meu entender, tá? Ele está inserido assim no meio realmente, para que as pessoas parecem que fiquem com receio de comprar. Eu sinto isso. Não só comprar, né? Mas como em casa, abrir uma garrafa, uma garrafa de espumante, na nossa época de comemoração, Natal, qualquer coisa, a gente abria o champanhe, chacoalhava e fazia aquele barulho com a rolha. Desperçava tudo. Desperçava tudo, exatamente. Mas existe uma técnica para você fazer essa abertura, existe um cuidado em você segurar a rolha enquanto faz a abertura da garrafa, porque a gente pode evitar uma série de tragédias, inclusive com a rolha saindo daquela forma, não grosseira, cada um tem a sua forma de comemoração, mas assim, essa rolha pode bater no olho de alguém, no rosto de alguém, você está num local refinado, um lustre, imagina um lustre de cristal, daquele, cheio de pedrarias e você causar um acidente em algum local. Então assim, a nossa proposta é, a gente vai abrir um curso para iniciantes, para falar do vinho, desde o serviço, temperatura, a temperatura hoje ela interfere também no sabor e no aroma do vinho. Então tem gente que fala, as pessoas falam, ah, eu fui tomar um vinho tinto e eu senti muito álcool desse vinho, mas provavelmente esse vinho não estava em temperatura ideal, porque uma temperatura muito gelada, ele pode alterar o sabor do vinho, como também os aromas. Então você percebe uma característica muito mais alcoólica se o vinho estiver quente e se ele estiver muito gelado, você deixa de perceber aqueles aromas e sabores que o vinho tem para você. Olha que bacana. Agora vamos fazer uma pergunta que a gente começou do fim da entrevista, né? Vamos começar do começo. Você tinha 25 anos de atuação no mercado financeiro. Eu, na verdade, já conheci justamente nessa fase, né? Nós tricotamos negócios na minha história de advocacia. Enfim, e como é que deu essa reviravolta na sua vida, mulher, que você não abandonou totalmente o mercado financeiro, mas está caminhando para um novo setor? O que aconteceu? Me conta o que houve, porque a gente não teve tempo de conversar direito ainda. Bom, na verdade, a minha formação e profissão foi toda voltada para o mercado financeiro, embora eu tenha contado para a Kátia, né? Uma curiosidade, eu fiz estética, eu sou técnica em estética facial e corporal. Olha que legal. Por paixão também pelo negócio, eu acho que a estética é um mundo também de oportunidades e novidades. E a gente mexe com uma coisa muito importante, a autoestima das pessoas, das mulheres especificamente. E o mercado financeiro me trouxe conhecimento, eu trabalhei em grandes instituições nesses 25 anos, hoje eu continuo com a ALC, negócios, né? Consultoria, não abandonei. Mas o vinho foi um projeto, assim, além de ser uma paixão, e aí eu e Glauco temos um projeto paralelo do Desvendando Vinho, que é o Mundo Novinho. Eu venho aqui uma hora para contar isso especificamente para vocês. Legal. É um projeto à parte. E fazendo o curso e aprendendo sobre isso, a gente vai identificando as dificuldades das pessoas, né? Que é, poxa, por que eu giro a taça quando eu estou tomando vinho? Por que eu tenho que tomar um vinho na temperatura certa? Como que eu faço para abrir uma garrafa e não ficar perdido ali na hora? Muita gente sabe e conhece, né? Mas a nossa proposta é ajudar, alavancar, assim como o Brasil está crescendo, na questão de aprender e tomar mais vinhos, vinhos secos, né? A gente quer ajudar as pessoas a desmistificar tudo isso, conhecer vinhos de outras regiões, de países diferentes, com custo-benefício bom e de excelente qualidade. Olha que bacana. E, na verdade, você... Olha que interessante essa questão, né, gente? Por isso que a gente tem que entender na nossa vida o que nos move, qual é a paixão que nos move. Porque é um exemplo aqui da Aline, né? Ela tinha essa profissão de tanto tempo nesse mercado financeiro e, de repente, despertou essa curiosidade de empreender no setor que realmente motivava ela apaixonadamente, vamos dizer assim, né? Não que trabalhar no mercado financeiro era ruim, não é isso. Mas ela tomou essa paixão como o motivo para empreender. Então, eu acho legal a gente tomar esse exemplo, porque, às vezes, você está aí trabalhando todos os dias de mal com a vida ou insatisfeitos ou, às vezes, só pensando no financeiro e, às vezes, o tempo passa tão rápido, né? E será que vale a pena tudo isso? Será que não vale a pena realmente você ouvir uma oportunidade ou enxergar uma oportunidade de paixão ou de amor pelo que faz e tornar essa paixão um novo negócio? Foi o caso que a Aline comentou aqui. E se arrepende, Aline? De jeito nenhum. Até porque, né? Eu acho que empreender, o que você falou, é muito importante, a gente descobrir a paixão, aquilo que nos move. Porque eu acho que a vida é única, a vida é muito rápida, para a gente perder tempo sendo... não sendo feliz, né? Eu acho que, no fundo, no fundo, a Kátia fazia alguma coisa antes da estética e a estética trouxe para ela essa paixão, esse prazer e não tem nada mais prazeroso do que você fazer por alguém e sentir aquela resposta. Além da realização profissional, você tem a pessoal, né? Nossa, entreguei um trabalho, a pessoa saiu feliz, você fica feliz. E você fez parte da vida de alguém, né? Imagina uma noiva que foi no espaço da Kátia e saiu de lá satisfeita. Não esquece nunca mais. Todas as fotos, o filme, é uma construção de uma história, de uma vida. Assim como o vinho, né? A nossa proposta também, não só de ensinar, é participar quando um casamento, uma festa de 15 anos, a pessoa falar, o que eu faço agora? Eu vou comprar um vinho de alguém que me indique, eu vou pagar caro, não é caro? Então, essa proposta a gente tem também, de prestar uma consultoria, ajudar a pessoa na hora de montar a carta dela, né? A sugestão. Ah, você vai fazer isso também? Sim, sim. Ah, que bacana. Então, é isso que eu ia perguntar. O Desvendando Vinho, ele vai fazer o quê? Então, vai fazer consultoria? A consultoria, nós vamos montar cursos pequenos para iniciantes. E a gente tem também no Instagram, a gente está montando vídeos, conteúdos para colocar lá para as pessoas ensinar, desde, como eu mencionei, por que que eu giro a taça? Entendi. Para simplesmente... Tem que cheirar, né? Exatamente. Gira a taça, cheira, cheira, depois tem gente que faz assim, eu acho horrível, mas tem gente que faz. Tem gente que faz, cada um tem a sua forma de fazer a prova, a sua técnica, é verdade. Mas a taça, o vinho na taça, ele precisa daquele espaço de oxigênio para liberar os aromas que o vinho tem, né? Então, não é simplesmente. Às vezes tem gente que fala assim, ah, é frescura, eu não vou no restaurante pedir vinho porque eu vejo a pessoa fazendo aquele movimento e cheirando. E isso constrange quem não sabe. E a gente não quer ser enochato, a gente quer trazer para as pessoas e desmistificar tudo isso. Por que que eu não preciso fazer aquele movimento mega, né? Mas ali, por que que eu faço? Por que que eu cheiro? Porque você consegue ir numa garrafa, o sommelier do restaurante, ele mostra para você, confirma que aquele vinho que ele te trouxe é o que você pediu, a safra, e aí ele abre a garrafa lentamente e dá a rolha para cheirar. Pô, por que que eu vou te cheirar a rolha? Porque na rolha você já percebe características que podem ter alterado aquele vinho ou não. Se a rolha está com um líquido mais avançado, se ela está com um cheiro muito forte. Então, assim, por ali você consegue identificar algumas questões, se o vinho está apropriado ou não. Depois no aroma, assim, e aí você finaliza no paladar. Olha só, tá vendo, gente? Então, olha, uma hora, depois quando a Aline começar a fazer os cursos, eu vou pedir para ela indicar para a gente aqui, para não ficar mais chato. Se for no restaurante que o garçom te der a rolha, você pode cheirar e você vai entender qual o motivo daquele da rolha estar assim ou daquele outro jeito. Muito legal. Gostei dessa dica, viu? Eu trago para vocês. Pessoal, olha, vou fazer um pequeno intervalinho e depois a gente volta com mais novidades aqui para vocês. Não sai daí, é rapidinho. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. realmente, ou você tá levando só porque tá barato, né? E pensa no tamanho do desconto. Tem muitas lojas que fazem liquidação de 10% ou 20%, pra mim, liquidação é acima de 40%. É aí que realmente vale a pena levar peças que você não poderia comprar se elas tivessem pelo preço normal. Olha só, outra dica muito importante, Fabiana, obrigada, viu? Porque realmente, gente, a gente não pode ver uma liquidação no lápis vermelho, que a gente quer se acabar de comprar coisas que muitas vezes não combina com o seu estilo ou com as demais peças que você tem no guarda-roupa. E aí fica lá encalhada. Eu já fiz isso várias vezes e hoje eu tô muito mais consciente com o meu consumo. Então, Fabiana, achei que essa dica foi 10. Muito obrigada, viu? E agora vamos continuar tricotando aqui com as nossas convidadas de hoje, a Kátia Meneghello e a Aline Lages. E eu quero perguntar pra elas sobre projetos futuros. O que vocês estão pensando, fazendo o negócio de vocês daqui pra frente? E aí, Kátia, tem novidades? Conta pra gente. Ah, novidades a gente sempre tem nesse âmbito da estética. O que mais tem, né? Acho que é o que mais tem. É o que eu tava falando pra ela. É, todo dia, né? Você tem uma novidade chegando no mercado da estética. Todo dia? Todo dia, todo dia. E aí, como é que faz? Isso é uma loucura, porque eu acho que pra você se profissionalizar, aprender a técnica, fazer cursos... Que não são baratos. Que não são baratos. O investimento é alto. Tem um retorno no investimento. Como é que faz? Você tem que pesquisar muito, né? O curso que você vai estar fazendo pro retorno, que é a longo prazo, né? Não é rápido o retorno que a gente tem quando investe em cursos. Mas eu sempre estou fazendo curso, eu sempre estou trazendo novidade pro salão, eu gosto disso, né? Então, eu sempre busco novidade. Eu gosto de chegar. E qual que é a novidade agora que você pode falar pra gente, que vai ter lá em breve? Olha, acabei de fazer um curso que é o baby glow, pele de porcelana. Ele é um produto da Coreia, né? Tanto é que eu fiz o curso no sábado, mas não estou conseguindo comprar os produtos porque vem importado, as importadoras não estão conseguindo trazer, porque o pedido foi... esgotou. Todo mundo quer. Todo mundo quer. É o curso do momento, o baby glow. E como é que... E o que é? Pele de porcelana? Pele de porcelana. Você trata... Muita gente está confundindo como micropigmentação, uma tatuagem. Não é. É um tratamento de manchas, pra clareamento da pele. E ele fica uma pele mais sedosa, mas é como se você tivesse maquiada, acordasse maquiada. E é permanente? Não, não. Não é permanente. Mas durão? Quanto tempo? Quatro meses. Ah, que legal. Olha só. É muito legal. A gente está entrando na fila, doido. É muito legal. Gente, a gente está muito fácil pra mulher, né? Então, ó, tem o baby glow, você acorda maquiada. Aí você faz a micropigmentação da sua sobrancelha, né? Não se arrumar nunca mais a vida. Você faz o botox. Faz o botox, você fica tudo em ordem. Bota os cílios, pronto. Pronto, acorda linda todo dia. As maquiadoras dando estopa. Logo logo você não vai ter mais emprego, mulher. Não vai ter mais trabalho. É. Mas é muito legal, essa técnica está chegando agora. Está bem quente no mercado mesmo. Tá. Né? Está todo mundo dando curso, todo mundo fazendo. Está bem legal. É. Agora, em novembro, eu estou indo pra Portugal fazer um curso, né? Lá e estou trazendo novidades de lá agora. Curso do que você vai fazer? Chama Método Blindado Europeu. Ah, o que que é isso? Conta pra gente. É gordurinhas localizadas. Ah, só quem não, quem não, quem não vai querer? Fala sério. Né? Então, já tem também aqui no mercado, mas eu vou pegar essa técnica lá, trazer de lá pra cá. Que bacana. É, então, tá vendo, gente? Olha como é. Você tem um negócio, você nunca pode falar assim, olha, agora dá uma parada, cansei, vou dar uma descansadinha, vou... Não dá. Porque o mercado em si, ele te move a você estar sempre atualizada, porque senão, embora ela falar que ela não vê as concorrentes, mas os seus concorrentes acabam fazendo esses cursos, inovam e trazem isso pro salão ou pro negócio e você acaba ficando pra trás. Então, é uma constante atualização, é um constante investimento. Então, por isso que às vezes você fala assim, nossa, mas aquele tratamento é caro. Não é que é caro, é que o profissional teve que investir, teve que fazer o curso, é o tempo que ela deixa de atender, ela está cursando. Esse tempo também é um tempo de valor pra você, né? Sim, sim. É, você faz o curso, você não sabe o retorno que você vai ter, né? É aquilo que eu acabei de falar, é a longo prazo. Então, você se joga de cabeça, mas você não sabe mesmo, né? Aí você vai postando seus resultados, as pessoas vão tendo dúvida, aí você sempre está esclarecendo as dúvidas, aí vem alguma coisa pra manchar aquela técnica, né? E aí você tem que explicar, né? É difícil, a estética é difícil, né? E você todo momento tem que estar mostrando o seu trabalho, né? Seus resultados. Eu falei no começo do programa que parece ser um ramo fácil, mas não, né? Não. É bem complexo e você tem, como eu disse, muitas opções no mercado, muitos profissionais, então, sempre, está sempre atualizado, isso eu requer um investimento grande. É, eu sempre digo pra minhas clientes, procuram os resultados, procuram realmente se a pessoa é habilitada, né? Naquele método que ela está oferecendo, né? Qual é o empenho, qual foi, está sendo os resultados dela? Sim. Porque no mercado tem todo, todo mundo pode fazer tudo, né? Lógico, com certeza, é verdade. E você, Aline, conta pra gente, você só tem novidades, porque o Vendando Vinho é super novo, a gente trouxe aqui pra vocês em primeira mão no programa, inclusive o evento de lançamento a gente já trouxe aqui. Aliás, se você quiser fazer o lançamento do seu negócio ou do seu evento, convida a gente, gente, a gente vai lá fazer uma super cobertura pra vocês. Mas eu quero saber o seguinte, o que é essa história do Mundo Novinho? Eu não quero fazer o próximo programa, não, eu fiquei curiosa, conta pra gente um pouquinho, vai. Bom, as novidades é o seguinte, o Mundo Novinho nasceu com um projeto com a Priscila, de ensinar as pessoas a desmistificar o vinho e aprender a beber com qualidade e um custo-benefício baixo. Eu tenho outro projeto paralelo a esse, que é o meu projeto com o Glauco, que é o Mundo Novinho. Ah, tá. No Mundo Novinho, nós estamos aprendendo, nos certificando, que é isso que também mantém um profissional diferenciado no seu ramo, que é aprendizado constante, né? A gente não pode se acomodar, porque as coisas mudam a todo tempo, muito rápido. Quanto mais antenada e informada você tiver, isso já te... Divide, né? Divide, te diferencia dos outros. Sim. E o projeto com o Glauco, nós estamos na quarta amostra de produção de vinho artesanal, né? Ah! Essa última amostra já é de uma uva cirrá, que é uma uva francesa de origem. Mas vocês estão fazendo? Estamos. Ah, que legal! Então a gente aprendeu na teoria e também na prática. E aí, nesta prática, a gente tá se aprimorando, tanto que no dia do evento, acho que a Roberta tem uma foto aí, tem um vinho, a primeira amostra de vinho artesanal feito por nós no sul de Minas. Ah! É no sul de Minas que a gente tá fazendo essa produção. Aonde? Sul de Minas aonde? Monte Verde. Ah, que bacana! É uma região super legal, porque é fria. Vocês também plantam as uvas lá? Nós temos algumas mudas de amostra, nós temos Carmen, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon. Então a gente tá fazendo aí uns experimentos que, com certeza, no próximo programa eu trago essas novidades todas pra vocês. Olha que bacana! E, gente, é impressionante, realmente. Eu estive recentemente no sul de Minas, foi isso que eu perguntei, e eu tomei lá um vinho mineiro. E eu me surpreendi com a qualidade do vinho. Achei muito bom, porque a gente também tem um certo preconceito com o vinho nacional. Existem, bom, eu sou leiga, mas a Aline pode falar melhor que eu, obviamente. Existem vinhos nacionais, somente do sul do país, de muito boa qualidade, que já até ganharam prêmios internacionais. Então, acho que esse é um olhar também que a gente tem que ter. Não só pensar, ah, vinhos bons são os vinhos europeus, são sul-africanos, enfim. Tem vinhos muito bons aqui no Brasil também, porque realmente os produtores também vão se especializando, vão testando e vão melhorando a qualidade das safras, não é verdade, Aline? Isso é verdade. Isso é verdade. O Brasil, ele tem, assim, uma produção de vinho doce muito grande ainda, isso, as pessoas estão aprendendo a mudar um pouco o paladar e conhecer. O Rio Grande do Sul tem uma, algumas vinícolas, tem a própria Miolo, a Casa Dom Abel, Mário Gaysi, tem muitas vinícolas muito boas lá, com vinhos renomados, que é o que você falou, reconhecidos, com pontuação. E são vinhos muito bons, acho que vale a pena, assim, experimentá-los. Posso fazer depois uma relação pra vocês, algumas sugestões? Opa, a gente não vai dispensar não, né? Quem gosta de tomar vinho não vai dispensar a consultoria de uma, como fala, sommelier? Sommelier. Você é uma sommelier? Uma sommelier, sim. Como a gente precisa de uma sommelier e de um enólogo? O enólogo, na verdade, ele cuida da, ele se, ele se, ele se, ele intervém no processo da produção. Produção. Ah, tá. Em fazer o vinho chegar no final, o produtor, ele faz lá os cortes, ele mistura um pouco que uva que eu vou fazer pra poder sair um cabernet sauvignon com uma outra parceria, um cabernet franque, o que cada uma dessas uvas aporta no vinho. Então, o enólogo tem essa função. Ah, tá. O sommelier, ele vai te ajudar a escolher um vinho num restaurante, ele vai fazer uma sugestão pra você de que vinho escolher. Ah, que bacana. Entendi. Eu não sabia a diferença disso, agora aprendi. Ah, 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 ah. Eu aprendi um monte de coisa aqui no programa, gente. Inclusive, eu queria pedir pra vocês, o programa tá chegando ao fim, pra vocês deixarem um recadinho aqui, pras pessoas que estão nos assistindo, motivação de empreendedorismo, enfim, como vocês tiveram essa vontade de empreender, o que vocês fizeram pra realmente tirar o plano da cabeça e colocar em prática, enfim. Pode deixar um recadinho pra nós? Eu sempre falo, né, assim, eu pra mim mesma até, né, vença seu próprio desafio, busque sempre o melhor, não deixe seus sonhos pra trás, né, é possível realizar, estude bastante, né, aquilo que você tá querendo pôr em prática, né, pra não ter frustrações mais tarde. Então, o recadinho que eu dou é, busca seus sonhos, vai atrás, estuda que você consegue. Que legal, muito bem, e olha, e vou falar que essa mulher estuda, hein, gente, é curso atrás de custo, agora vai pra Portugal, trazer técnicas novas, acabou de fazer um, com técnica da Coreia, então, realmente, é muita perseverança, é muito investimento, mas tá aí, ó, é um caso de sucesso, uma mulher que se destacou no mercado, por isso que está aqui no programa, no ramo de seguimento que ela escolheu como paixão. Obrigada, viu, Cátia? Eu que agradeço. Imagina. E você, doutora Aline, manda pra gente um recadinho também. Bom, nessa questão da paixão e de buscar sempre aprendizado, eu estarei em Portugal em setembro, vou fazer em loco numa vinícola, um processo, né, de produção, vou participar desse processo todo, e eu quero fazer uma filmagem de tudo isso, e botar no site depois pra vocês olharem também, como é gostoso, prazeroso. Eu acho que um sonho sem atitude, ele nunca vai passar de um sonho. Eu acho que não é jargão, não é frase feita. Eu acho que quando a gente tem uma paixão, quando a gente descobre o que verdadeiramente faz a gente sair de casa todas as manhãs, isso motiva. E você tem que fazer isso primeiro por você, depois pelos seus, seja amor, seja filho, seja família, seja quem for, né, eu acho que a gente tem que estar apaixonado pela vida, que é o que eu falei, a vida é única e é muito rápida, né, eu já tô na metade da minha praticamente, e é bom sonhar, é bom, é bom se descobrir, né, faça o que te faz feliz, né, o que faz você feliz, então descubra e nunca é tarde, nunca é tarde, eu acho que enquanto vivermos e se chegar o nosso dia de morrer, a gente ainda vai morrer sonhando muita coisa, sem saber muita coisa. Então, assim... É se descobrir seu próprio valor, né, é muito bom, né, é gostoso, é satisfatório. Você tem sonhos, quais são? É, tem que buscar os sonhos, né, colocar em prática mesmo, né, que é gostoso. E podemos fazer um evento lá no espaço da Kátia Menegale, né, as mulheres lindas e tomando vinho, gostando. Você sabe que eu falo pra meus clientes, né, tomam vinho, pode tomar, não deixam de tomar os vinhos no sábado, no domingo, porque na segunda eu estou aqui pra te ajudar. Ah, é? Não, pode tomar na segunda também pra recebê-los, né, depois do final de semana. Eu falo, gente, aqui no programa, não saem as convidadas sem tricotar algum negócio, tá vendo? Já estão as luzes aqui, ó, fazendo parceria. Meninas, muito obrigada, viu, pela presença de vocês, pelas dicas, pelas mensagens, muito legal, muito obrigada. Muito bom. Muito bom. É isso aí, pessoal, como eu disse, estamos chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase do Napoleon Hill, super famoso, o autor, que diz o seguinte, o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. Pois é, se você tem um sonho, um desejo, corra atrás dele, é a partir desse sonho que as vitórias acontecerão. Lute, desbrave, vá atrás daquilo que te faz feliz. É aquilo que ele estava dizendo, gente, um sonho sem atitude não é nada, então sonhe, sim, mas coloque em prática o que você deseja, planeje, estude, vá atrás com muita certificação, com certeza você vai chegar ao sucesso que você sonha, com certeza. Pessoal, o programa chegou ao fim, mas lembre-se, se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. Quem sabe você nos conheça a participar do programa aqui conosco. Mande a sua história, vai nas nossas redes sociais e participe. O Tricotando Negócios fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e semana que vem nós estaremos de volta com mais histórias inspiradoras no empreendedorismo feminino. Um grande beijo e até lá! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti